Uma mulher de 26 anos e a filha dela, uma bebê de apenas 6 meses, morreram após serem arremessadas para fora do carro em que estavam. O acidente foi registrado na BR-116, próximo a Padre Paraíso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, havia 4 ocupantes no carro. Ivan Duarte chega com detalhes desse acidente. Oi, Ivan, mas que coisa triste, hein, rapaz? Muito triste, Nicomedes. Lamentável. E, segundo a PRF, e aí é o que entristece mais a gente, havia uma série de irregularidades. O veículo envolvido neste acidente era um polo, um carro que comporta 5 pessoas. Segundo a PRF, lá dentro havia 7 passageiros. Então, aí já estava errado. Quando a Polícia Rodoviária Federal foi colher o depoimento das pessoas que estavam neste carro, eles disseram que ninguém usava o cinto de segurança. Então, mais uma irregularidade, Nicomedes. Esta mulher de 26 anos e a filha dela, de apenas 6 meses, foi arremessada para fora do carro. E pode, segundo a perícia, ter sido a causa da morte, o fato delas terem se chocado contra um barranco que tinha uma pedra, Nicomedes. Ainda de acordo com a PRF, os ocupantes do mesmo veículo, que eu disse, disseram que o condutor estava em alta velocidade. Ele entrou em uma curva, não foi possível controlar o carro, perdeu a direção do veículo e acabou batendo contra esse barranco que eu disse. Ainda de acordo com a PRF, a gente se baseia sempre no registro policial, né, Nicomedes? O condutor do carro envolvido no acidente chegou a prestar socorro aos passageiros, solicitou a presença do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi até o local. Porém, o motorista não esperou a chegada da polícia, ele foi embora antes. Por isso, os policiais ainda o procuram para colher o depoimento, ouvir a versão dele sobre o fato e também dar continuidade às investigações. O fato é que este acidente muito triste, que aconteceu no quilômetro 172 da BR-116, próximo a Padre Paraíso. Paraíso, Nico. É triste, né, Ivan? Ainda mais quando você conta, né, que num carro, ter sete pessoas dentro do carro já é assumir um risco muito grande. Muito grande, gente. Eu sempre falo aqui, né, o carro comporta cinco passageiros, né, o carro quer para cinco lugares. Normalmente, para viagem, o mais recomendável é viajar só quatro pessoas no máximo, aquela parte do meio ali. Em alguns casos, nem tem aquele apoio, apoio de cabeça, quer dizer, aquela parte ali do meio, é bom deixar aquilo ali livre, né? Claro, mas se forem viajar três pessoas no banco de trás, não tem nada de errado. Diz que seja uma pessoa mais franzina. Agora, você colocar sete pessoas dentro do veículo, é 100% de chance de que alguma coisa vai dar errado. Vai dar errado! As pessoas podem ter os próprios corpos entre si ali, ao esbarrar, né, cabeça com cabeça, por exemplo, trauma, uma lesão de coluna e por aí vai. Que tristeza, né? Que tristeza. Aí nós estamos falando de uma mulher e de uma bebê, né? De um bebê. Obrigado, viu, Ivan, por sua informação.